Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Esse novo normal que está acontecendo agora, o que você acha? Como é que vai acontecer? Você acha que vão acontecer as coisas? Como serão? Eu acho que esse novo normal, a gente tem até um aprendizado com ele, né? Porque eu acredito assim que esse distanciamento... Hoje, por exemplo, quando eu vou num restaurante e vou me servir no buffet, eu tenho um pouco de nojo. Porque, né? Pensa, você sempre pegou na mesma colher que todas as pessoas pegaram. Você sempre foi falando naquele buffet com a tua coleguinha, se servindo, pê, 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 com a tua saliva ali em cima daquela comida. Então, hoje, isso me mostrou que, poxa, quantas vezes eu peguei na mesma colher que todo mundo? Quantas vezes eu peguei uma comida que todo mundo veio falando e pode ter cuspido na comida? Então, eu acho que isso é um aprendizado. O distanciamento, o distanciamento entre mesas, o álcool em gel. Eu sempre fui a louca do álcool em gel a vida inteira. Sempre usei, porque num ensaio de formatura, se eu tenho 80 formandos, no ensaio eu comprimento 80 formandos. Recebe o canudo com a mão esquerda, comprimento com a mão direita, comemora. Recebe, sabe? Vai passando um por um e eu vou fazendo isso. E toda vez, eu pegava, uma mão estava super quente, outra mão estava super gelada, a outra estava suando. Sabe? Então, aquilo sempre me deu um... Quando eu terminava aquele ensaio... Uma certa afliçãozinha. Uma certa afliçãozinha. Quando eu terminava o ensaio, eu já pegava meu álcool em gel e já passava. Isso, há 10 anos eu uso o álcool em gel. Então, o novo normal, eu acho que ele é mais um aprendizado para a gente. E eu acho que a gente tem que levar isso em consideração.